Tem um cabo aqui! Cheguei! Deve aguentar a gente. Vai! É, porra. Tá. Beleza. Aí vou eu. Cuidado quando subir! Tá ventando muito! Por aqui! Ele basta andar forte mesmo. Falta muito pro posto? É logo depois da próxima cidade. Tô na sua cola. Tá muito longe ainda? Só mais uns minutos! Tá fiorando! Acha melhor voltar? Não vai dar! Estamos quase chegando! Eu sei, galera. Eu sei! Não para! Dina, falta quanto? Dina! Dina! Dina, ali! Ah, ainda bem. Bora! Por aqui! Pra onde a gente tá indo? Só confia em mim! Entra logo! Deixa a porta comigo! Você já veio aqui? Passei perto. Nunca entrei. Tá, beleza. Melhor ver se a barra tá limpa. Alguém deixou o lugar trancado. Tem uma coisa lá atrás. Acho que é uma cama. Tem alguém morando aí? Tá vendo a outra entrada? Eu quero ver se a barra tá limpa. Eu quero ver o que tem. Eu quero ver o que tem. O que tá rolando aqui? Toda essa coisa. Todas essas coisas eletrônicas. Só podem ser do Eldin. Tem certeza? Tenho. Ninguém mais vai mexer com essa merda. Certeza que essa casa é do Eldin. Ele era vagalume? Ele serviu com o Tommy. Não fazia ideia. É. Eles se meteram numas paradas sinistras. Tipo o quê? Ele disse que explodiu um posto de controle na quarentena de Denver. Matou três soldados. E dois civis. Cacete. Ele também me contou que torturou um general da pedra. Contou. Mas sei lá. Ele é capaz de coisa pior. Ele e o Joel fizeram muita coisa para sobreviver depois do surto. Tchau. 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 É só uma arma com isso. Ah, oi. Ellie, olha pro chão. Tem mais coisa lá embaixo. Tá vendo como descer? Aqui não. Vem. O que que tem lá embaixo? É óbvio que é um porão do sexo. É por isso que ele nunca falou desse lugar. Espero que seja mesmo. Pelo bem dele. Cara, ele era muito sozinho. Caraca. É maconha. É um monte de maconha velha. Isso explica muita coisa. Aí. Ele tá com o lente da fita. A Dora do lupo. Smash Brand Scoot. Isso é... É por não. Que gosto peculiar, Odin. É. 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 A Maria ia ficar uma fera se visse isso aqui. Como ele organizou tudo isso? Deve ter levado um tempão. Pena que ele não me contou nada. Eu teria ajudado. Dina. É um bong máscara de gás. Ah. Meu Deus. Que genial. É. O maconha estraga? Hum. Vamos descobrir. Tá difícil aí? Não, tá suave. Porra, passa pra cá. Ah, tá. Até parece que você consegue. Ah, tá. Aham. Poder. Ah, que caralho você tá fazendo? Ah, abriu, não abriu? Tá bem cheirosa. Bom, a gente vai ficar presa aqui, né? E a hora que eu amo. Posso fazer uma pergunta? Ah, eu acho que sim. Indo de um a dez. Sendo que um é tipo bem bosta. E dez é... Mudou a minha vida. Qual nota você dá pro nosso beijo de ontem à noite? Por que a gente ainda tá nesse assunto? Você disse que foi um erro. Eu disse isso? Que pergunta é essa? É, pra você dar a nota pro beijo. Sei lá. Dá nota seis. Um seis? Nossa, um seis arredondado. Tá bom, então. Tinha muita gente de volta. Tá beleza, mas seis? Não. O que? Sério, agora eu quero saber que nota você dá. Acho melhor não. Você é foda, viu? Olha quem fala. Você me dá vontade de voltar pro meio da nevasca. Ninguém te amarrou aqui, sabia? Acho melhor você ser mais que seis. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 COMO ELE COMO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Beleza! Presta atenção! Pega os seus pés! Anda! Tem um instalador! Puta merda! Socorro! Pega os seus pés! Vem! Pega os seus pés! Aparece os seus pés! Vem! Sabe os seus pés! Sobe! Está acabando! Não! 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 Atenção! Vamos! Vamos, cara! Vamos, vamos! 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 Pela janela! Vamos lá! Deixa comigo! Fique perto de nós! Aonde estamos indo? Por aqui! Estão procurando água! Não vacile, não! Por aqui, vamos! Eu sou o Tommy. Ele é o Joro. Qual o seu nome? Abby. Abby, você está bem? Estou. A bola não vai aguentar. Temos que voltar! Vamos nos alcançar antes de chegarmos em Jackson. Temos que bloquear a porta! Tommy, não dá pra ficar aqui! Os cavalos não vão aguentar chegar lá! Meus amigos! Meus amigos estão numa mansão no monte. Tem cercas. O terreno está todo protegido. É a casa dos pagoinhos. Pode dar certo. Beleza! Eu cuido da porta! Beleza! Você vem comigo! Vem! 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 Segura a frente! Vem! 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 Cicatriz! Eu acabei de entrar sem óleo! Vem! Entendi! Vem! Tivedem me enterrar. química. Eu mesma queimei. Por quê? Para cobrir uma mordida. Vem aqui. Fui atacada por um infectado aos 14 anos. E acabou que eu sou imune. Então a cicatriz da mordida ficou cheia de marcas de dentes e cistos e vai se foder. A história é verdade, porra. A minha história é verdade, porra. Quer uma marca de mordida? Você ouviu isso? Jesse? Merda. Espera. Espera aí. Espera aí um segundo. Mas que vira pra lá. O que você está fazendo? Está de brincadeira. Era pra você? Está na patrulha. Está caindo a maior nevasca. Isso é maconha? O que você está fazendo aqui? O pessoal conta com você, entendeu? O trabalho é importante. É, então por que não está no posto de vigia? Porque o Tommy e o Joel não apareceram. Como assim? Ficamos uma hora esperando. Eu estava procurando os cavalos e vi umas luzes. Vai ver, eles voltaram para a cidade. Sem trocar de turno, sem chance. Quais partes da região você cobriu? Pouca coisa. Vamos se dividir. Cada um vai para um lado. Dá pra cobrir tudo em poucas horas. Não quero você sozinha. Não sabemos como está lá fora. É, e se precisarem de ajuda? Tá. Eu vou para o oeste. Dina pega o sul e você fica com o leste. Mas fica ligada, tá? Tá. Vamos lá. Pompem-se no chão! Vamos entrar! E aí Você assustou a gente. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Valeu. Tá. Posso falar com você? Você não quer tirar as celas? Não, não. Pode deixar. Ah, é só a nevasca passar aqui ali dentro do quarto. Vocês têm escova, guarda, essas coisas? Você é muito sortuda. Você nem imagina. Como é que vocês têm energia aqui? Onde você se meteu, porra? E quem são esses caras? Então aqui há quanto tempo? Fez de ontem. Ontem? É. Estão fazendo o quê por aqui? Ah, estamos só de passagem. Vocês moram perto daqui? É. Poucas horas morro abaixo. Deviam voltar com a gente pra reabastecer antes de ir. Obrigada. Eu sou a Mel, aliás. Tommy. Esse é meu irmão. Joel. Parece até que já ouviram falar da gente. É porque já ouviram. Não! É mundo! Bora. Tudo certo? Ele apagou. Segura ele. Tommy! Me larga! Me larga! Foda-se! É! Joel. Miller. Quem é você? Adivinha. Fala logo o discurso que você preparou e acaba logo com isso. Faz um torniquete. Vai! Não se mexa, porra! Puta merda! Não! Podem soltar. Seu velho... idiota! Seu fim não vai ser rápido. Não! Joel! Tommy! Merda! Como eu chego lá embaixo? Tá, Estrela. Vai... Esteja bem, por favor. Joel! Tommy! Tá tudo bem, tá tudo bem. Ai, tá bem ali. Joel! Tommy! De onde tá vindo isso? De onde tá vindo? Joel! Cacete! Põe ela no chão! Larga! Segura ela! Larga, porra! Sua puta! Aí, já deu! Vocês já se vindo, tá? Já deu! Solta! Vocês estão escondidos! Que que tá rolando? Solta ele! Quem é essa? Ela entrou escondida! Por que você não tá de guarda lá fora? Não achamos que ia aparecer alguém! Porra! O que você esperava? Vamos vazar antes que a cidade toda venha pra cima da gente. O tempo acabou. Queremos a mesma coisa, né? Termina. Agora. Joel! Levanta! Joel! Levanta, porra! Para, por favor! Por favor, não faz isso! Joel, por favor, levanta! Não! Não! Queima do inferno, Pedro! Eu vou matar vocês! Não! 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 Eu vou matar vocês! Não, não, não. Ellie, 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 Ellie. Sinto muito. Jesse, eles estão aqui embaixo. Não, Ellie, não. Não, Ellie, Ellie. Não, Ellie, Ellie. Não, Ellie. Oi. Será que eu posso entrar? Pode. A Maria ia te trazer algo para comer. Ela não vai parar a gente. Para levar o pessoal que a gente precisa, para fazer do jeito certo. Vamos deixar Jackson, o vulnerável. Então eles vão se safar dessa? Isso ninguém quer. É, mas é isso que está acontecendo. E se os caçadores atacarem de novo? Isso está vindo de você ou dela? É um argumento válido. Se fosse você ou eu, o Joe já estaria no meio do caminho para Seattle. Não estaria. Porra, eu tenho certeza que ele... A gente nem tem certeza se são mesmo de Seattle. Washington, na luta pelo futuro. Foi o que você disse que estava na jaqueta deles. E se eles roubaram a jaqueta? Mas que... E se a WLF mudou de lugar? Que porra é essa? Quer saber? Eu vou embora amanhã. E se quiser ver junto, ótimo. Você não faz ideia no que está se metendo. Você não sabe se o grupo é grande, se está bem armado. Eu não estou nem aí. Você não vai me convencer a não ir. Me dá mais um dia para falar com a Maria. Tá. De repente, ela cede alguém para ir junto. E se ela não ceder? Aí eu penso em outra coisa. Só um dia. Por favor. Tá. Beleza. Tá bem. E aí E aí Amém. 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 Quero passar na casa dele antes da gente ir. Só preciso pegar uma coisa lá. Não consegui chegar nos cavalos. Parece que o Tom me pegou. Agora a Maria trancou os estábulos. Porra, Tom. A gente pensa em alguma coisa no caminho. Um carro, um cavalo, alguma coisa. Tá bom. Assim fica bem mais difícil chegar em Seattle. Então vai ser mais difícil. Olha, ainda dá pra você mudar de ideia. Eu sei. Só não quero que acha que tem que entrar nessa. Amy. Se você for, eu vou. Ponto final. Ponto final. Precisa pegar sua mochila? Eu escondi perto do Portão Leste. Achei que a gente ia sair por ali. Achei que a gente ia sair por ali. E aí. O que você precisa? Eu pego pra você. Não. Não, eu vou pegar. Tá. Eu tô bem. Bora. Eu vou ficar por aqui. Valeu. Eu tô bem. Eu tô bem. Dei no nico. Esse dia foi louco. Eu tô bem. 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 Esse pessoal tem que pagar pelo que fez. Ellie vai tentar vir atrás, mas não deixe. Confisque as armas, prenda os cavalos e ela se precisar. Ganhe tempo até eu cuidar disso. Te amo pra sempre. Tome. Ele vai acabar morto Ele devia ter me levado junto Devia ter separado um grupo pra ir atrás daqueles putos Quem me dera Vai me prender aqui? Eu preferia que você ficasse Eu não fico aqui nem fodendo Eu preferia que você ficasse, mas eu te conheço Você vai com ela? Vou Então vão sair escondidas Vamos A pé? Isso Eu falei no estábulo pra liberarem o seu cavalo Pega munição também Obrigada, Maria Eu só peço Um favor Traz aquele asma do meu marido de volta inteira, tá? Claro Tá bom Vão logo Já vai escurecer Então vai escalar o minuto natra perda지가 Ela vai escurrido Que vai escurecer Será que vai escurecer!!! 받고 os meus inimigos Ou seja Eu melhoro como molest reader Vamos Chase Tô a minha mensagem Tchau, tchau.